O combate ao roubo de cargas e a outras fraudes envolvendo veículos foi foco de um curso teórico e prático destinado a policiais de todo o país. Durante duas semanas, 380 agentes da Polícia Rodoviária Federal participaram da capacitação no Rio de Janeiro e já colocam os novos conhecimentos em prática. A gente iniciou com uma semana teórica, com a sala de aula, com conhecimentos teóricos para que os policiais pudessem adquirir aqueles ensinamentos e na semana seguinte a gente fez uma oficina prática ao longo de toda a semana, com operações na rodovia e também algumas oficinas dentro da superintendência para que eles pudessem expandir os conhecimentos, aqueles especialistas multiplicassem os conhecimentos para os outros policiais sobre questões de identificação veicular, muitas fraudes que a gente observa aqui quando a gente para os veículos é placa clonada, chassi adulterado, tem motor raspado, uma série de adulterações e aí esses policiais durante o curso receberam esse conhecimento para que eles possam multiplicar não só aqui no Rio, aplicar na rodovia durante o trabalho no dia a dia, mas também nas regionais, nos estados de origem deles. Até o início de setembro, o número de veículos roubados que foram recuperados pela Polícia Federal cresceu mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado, a maioria deles na região metropolitana do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as oficinas de capacitação e o aumento do número de efetivo contribuíram para o resultado. O curso realizado pelos agentes da Polícia Rodoviária é parte dos esforços do governo federal para garantir mais tranquilidade ao estado do Rio de Janeiro. E é mais um reforço à operação O Rio Quer Segurança e Paz, iniciada em julho deste ano. A gente reforçou o policiamento nas rodovias federais aqui do Rio, em parceria com as demais instituições. A Força Nacional tem sido um grande parceiro nosso fazendo essas operações aqui também na Dutra, na Oston Luiz, na Niterói Manilha, esses trechos onde tem mais roubo de carga de veículos. Eles também participaram desse curso, tivemos agentes da Força Nacional também participando, integrando e multiplicando conhecimento. E com isso a gente espera coibir o número de veículos roubados, o número de cargas também e a questão de drogas também. Entre as fraudes mais comuns envolvendo veículos está a clonagem de placas e documentação falsa. Segundo o porta-voz, a cada dia os criminosos estão mais especializados em novas falsificações e por isso é fundamental que a polícia busque se reciclar. Ele faz um alerta aos motoristas. Nesses casos de fraudes veiculares é muito comum um veículo com placa clonada, com documento falso, eles adulteram o chassi para poder, como a gente diz, esquentar aquele veículo e revender no mercado. Então é muito comum, muitas vezes a gente pegar pessoas que compraram aquele veículo de boa-fé e acabam se complicando de uma certa forma, tendo problemas com a justiça. Então é importante quem for comprar um carro, às vezes de origem desconhecida, que leve um mecânico de confiança, alguém da sua confiança para que possa verificar isso e evitar qualquer tipo de transtorno mais à frente.